Tudo bom Vão vir no beat Enquanto eles vão, Viva está voltando Sabendo dizer sim e não, pra continuar voando Mano, é vida de MC, eu não trabalho pra me divertir Me divirto trabalhando, rindo de quem acha que entende Eu sou apenas eu, e é por isso que vende Da norte a sul, irmão Pau no cu de quem não tem culhão, pra ser transparente Otário cai, sagas ficam, onde tiver que a gente vai Sem medo da vida, rima na valha, pique vivaz Foda-se quem fala, um brinde pra quem faz Sigo contornando as crises Malandro aqui nasceu pra ser estilo livre Na verdade eu não quero ganhar No fundo eu só quero alcançar o tamanho que eu sempre tive Minha princesa, me acompanhe Se derrame Com taças pro ar Você lembra Na cama tem mais chão Não sei onde é que isso vai dar Nem tô aqui pra responder, eu vim pra perguntar Yeah, TT Kahnemar É da onde eu vim Você não gosta de mim, mas sua mina gosta A rejeição é o drama Quem é aceito, aceita Quem não é aceito, questiona Psicopata na trama Mente se mistrona Jogando jogo por amor e grana Rala, cuzão Tu não aguentaria nem um dia na minha função Na missão, dando sangue Me jogaram na malandragem, irmão Eu voltei liderando a gangue Agradeço aos camaradas Que enxugaram minhas lágrimas Me acalmaram na raiva Me entenderam, me compreenderam A todos que me defenderam Aonde eu não tava Mato e morro por isso Minhas gemas são como árvores Filhos, livros Que me rendem cédulas Me fazem rico Quanto mais séria Fica a brincadeira Mas eu indiviso Princesa Me acompanhe Se derrame Com taças pro ar Se lembrar Na cama tem mais champanhe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.